Linguagem diversificada, produção de conteúdo educativo e cultural. Esse é o objetivo do projeto experimental de rádio e TV da Universidade Estadual de Santa Cruz. Todo o material é realizado por estudantes do curso de Comunicação Social da UESC, profissionais da área e supervisores, que auxiliam na demanda de produção, reportagem e edição dos materiais. Instalada desde 2005, a TV UESC opera em circuito interno de TV e utiliza a internet para divulgar e veicular conteúdo. Além disso, dispõe de recursos que viabilizam a experimentação de formatos e a realização de matérias, quadros e séries, que em 2011 ganham destaque na nova programação. O projeto experimental Radicom foi criado em 2004 e atualmente utiliza o circuito interno de rádio e ferramentas da internet para difusão de conteúdo. Com programas temáticos e boletins informativos, projeta sua programação para exibição em tempo real. A Rádio UESC teve seu trabalho reconhecido em 2010 pelo Prêmio Roquete Pink, com o programa Vozes dos Ilhéus, que conta a história do sul da Bahia a partir do seu povo formador. A UESC mantém desde 2006 uma parceria com a Fundação Roberto Marinho e o Canal Futura. A equipe da TV Universitária produz matérias jornalísticas que são exibidas em todo o Brasil através do Futura, sempre abordando peculiaridades da cultura regional. Entretenimento, lazer, informação, compromisso com o desenvolvimento acadêmico e regional são as propostas do Circuito Interno de Rádio e TV da UESC. A Rádio UESC.